Valeu, é sempre um prazer tocar aqui, Serginho, muito obrigado. Tchau, obrigado por mais um programa livre, hoje especial engenheiro. Beijo. Você me faz correr demais, os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Oi, ninguém por perto, o silêncio no deserto, deserta highway. Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver com um minuto de paz. Sem motivos, nem outros objetivos. Estamos vivos e é tudo, é sobretudo, amém do que. Quando eu vivia e morria na cidade, eu não tinha nada, nada a temer mais. Eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada. Olha e sabia, veja você, que quando eu vivia e morria na cidade. Eu tinha de ir tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E a noite eu acordava enxacado de suor. Não queríamos ter o que não temos, nós só queremos viver em paz. Não queremos lembrar o que esquecemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem outros objetivos. Estamos vivos e é só, só oferecemos a lei. Nessa infinidade. Eu vejo o horizonte tremor, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo pro lado errado. Mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil, eu tenho certeza. Eu vejo as placas, dizendo não morra, não morra, não morra. Eu vejo as placas, corta meus olhos, elas parecem facas. De, dois, dois, três. Eu vejo as placas, corta meus olhos, elas parecem facas. Então por isso não me acuse de ser um débil mental. Então escute, garota, nós façamos um trato. Você desliga o telefone, se eu ficar um papo distrato. É que eu posso ser um vidro ou um pittinico ou um pittolado. Mas eu não sou ator, eu não tô ator do teu lado. Por isso, garota, façamos um pacto, de não usar a highway pra causar impacto. Cento e dez, cento e vinte, cento e sessenta. Só pra ver, até quando, o amor a música aguenta. Na mão me beija, um beijo, um chiclete mesmo. E a sombra do sorriso que eu deixei, onde foi? Eu te deixei, no mar escuro está, infinito, infinito. Eu te deixei, no mar escuro está, infinito. Eu te deixei, no mar escuro está.